Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Hoje é Dia Nacional do Turismo e o Governo Federal anunciou nesta sexta-feira a liberação de 5 bilhões de reais para socorrer o setor. Os recursos vão atender aos que fazem parte do Cadastur, o Cadastro Único do Ministério do Turismo. E os funcionários dos Correios vão ajudar quem tiver dificuldades no Cadastro do Auxílio Emergencial. Até agora, 50 milhões de brasileiros tiveram acesso ao benefício. Brasileiros que ainda não conseguiram fazer ou finalizar o Cadastro do Auxílio Emergencial para receber os 600 reais poderão procurar atendimento numa agência dos Correios a partir da semana que vem. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa estatal e o Ministério da Cidadania. E os funcionários do Correio e todas as agências vão ajudar a que essas pessoas que têm mais dificuldade possam então obter o seu Auxílio Emergencial. O governo também informou que todas as pessoas que fizeram o pedido do Auxílio Emergencial em abril terão as solicitações processadas até a próxima semana. 17 milhões de CPFs estão em análise, tanto de pessoas que tiveram o cadastro considerado inconclusivo na primeira etapa quanto de novas solicitações. E para reforçar a assistência social, mais de 1.600 municípios receberam nesta quinta-feira 159 milhões de reais para oferecer alimentação e equipamentos de proteção individual a populações vulneráveis, como idosos que vivem em abrigos. 1 bilhão e 200 milhões de reais serão distribuídos em duas parcelas para financiar o Sistema Único de Assistência Social em todos os municípios do país. A primeira parcela será paga a partir desta sexta-feira. Entre os mais vulneráveis, a população em situação de rua também está recebendo atenção do governo federal. Dos cerca de 150 mil brasileiros que vivem nestas condições, a meta é fornecer abrigo para pelo menos 80 mil pessoas. Já foram identificados 85 municípios em que se concentram a maior parte dessas pessoas. Nós temos pressa de acolher o maior número possível de moradores de rua. Nós gostaríamos que esse público fosse o menos alcançado pelo coronavírus. A Petrobras anunciou a doação de 3 milhões de litros de combustível para abastecer ambulâncias e hospitais de campanha e ajudar no transporte de profissionais de saúde. O combustível deve atender a demanda dos estados e municípios por três meses. Ao todo, a Petrobras vai destinar 30 milhões de reais para colaborar com o combate à pandemia do novo coronavírus. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto